Bom dia, pessoal. Estou aqui chegando cedo para mais uma sessão da CPI da Covid. Hoje nós vamos ouvir o plano de saúde Preventicênio. Mas antes de comentar o teor dessa sessão de hoje, eu queria externar aqui a minha integral solidariedade à senadora Simone Tebet, ontem injustamente agredida pelo controlador-geral da República, o Wagner Rosário, alguém que, como os demais integrantes desse governo, não tem qualquer noção da liturgia do cargo, não tem compostura para usar, para estar no cargo que ora ocupa. E ao agredir a senadora Simone Tebet, ele agrediu a todo o Senado Federal, a todo o Congresso Nacional. Então, minha solidariedade a ela e meu repúdio a esse tipo de atitude que já se tornou comum nesse governo. Por outro lado, hoje nós teremos uma sessão muito importante, onde nós vamos analisar as denúncias feitas contra o plano de saúde Preventicênio, que não somente distribuiu indiscriminadamente medicamentos que não têm eficácia contra a Covid-19, como se deu ao luxo de fazer experimentos pseudocientíficos, sem conhecimento das pessoas que foram testadas e sem apoio das suas respectivas famílias. O que caracteriza um caso, na minha opinião, de crime contra a humanidade e de total desrespeito às famílias que sofreram com toda essa pandemia. Então, eu creio que hoje vai ser um depoimento muito duro. Nós aqui vamos todos atuar no sentido de trazer a verdade dos fatos e eu convido vocês a acompanharem a partir das nove horas da manhã na nossa rede social.